Saudações, Delicioso! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Beluço, Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é o Alanius Boom aqui com vocês! Exatamente, Alanius do Boom Boom aqui comigo, porque nós temos que falar novamente de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Ed Boom tá soltando tudo, cara! O rapaz, ele tá imparável nesses últimos dias aí com relação àquelas perguntas e respostas lá que ele solta no Twitter dele, ele deixa a galera perguntar, ele vai respondendo o pessoal e tudo. Algumas semanas atrás, o cara tava dando respostas enigmáticas pra algumas coisas. Nessa última aqui, meus amigos, ele praticamente confirmou dois jogos que podem ser aí o próximo projeto grandioso da Netherrealms, e a gente vai mostrar isso aqui pra vocês e comentar um pouquinho a respeito, porque, como a gente disse, o Ed Boom agora parece que tá sem freio. À medida que vai se aproximando algum tipo de anúncio, o cara vai soltando algumas informações a mais ali, Então já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativaram, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem também o nosso site, que é o meiolô.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, pra vocês ficarem por dentro lá das notícias críticas de filmes e análises de jogos também. Então vamos lá, Alanius, vamos começar aqui, porque a gente separou alguns tweets bem legais pra galera conferir junto com a gente. Começando aqui, pessoal, com alguns relacionados aos jogos antigos, e tem até mesmo sobre o filme de Mortal Kombat que o Ed Boom responde pro pessoal. Esse primeiro aqui, ó, esse cara, 2K Universe Guy, perguntou pra ele o seguinte, Existe alguma chance de termos Mortal Kombat 4, a versão arcade original, em um console algum dia? No caso do Playstation 5 e Xbox, né, que a tradução é a pedra da letra aqui ficou meio estranho. Mas existe alguma chance da gente ver nos consoles Playstation 5 e Xbox? Ed Boom, sucinto, como sempre, veio aqui e respondeu, Não é provável, mas eu adoraria fazer um cut, um director's cut, que tivesse tudo o que nós queríamos. É um desejo do Ed Boom trazer desses jogos antigos aqui, num pacotão de repente e tal, pra consoles de nova geração, esses mais recentes e tudo, que é uma ideia bastante interessante. E aí, Alanius, vamos só mais um aqui, pra gente poder ir comentando. Esse daqui é muito massa também. O Ronaldo Ramos perguntou pro Ed Boom o seguinte, Por que você, ou qualquer desenvolvedor da NetherRealm Studios em geral, não promoveu ações ao vivo, né, par que tinha essas coisas, do filme Mortal Kombat 2021 durante o seu lançamento? Algumas das ideias apresentadas no filme não foram bem recebidas pela equipe? Não chamaram vocês nem nada? Eu estou apenas genuinamente curioso. Agradecemos antecipadamente e continuem com um bom trabalho. E aí o Ed Boom respondeu, Boa pergunta, eu posso te dizer que eu, nós, estamos empolgados com o próximo filme. Cada interação do script é melhor que o anterior. Isso é uma coisa, que a gente tinha até feito um videozinho há um tempo atrás, que o Lew Stan disse que o Ed Boom está participando ativamente do próximo filme de Mortal Kombat, diferente do que aconteceu com o primeiro. E aqui ele já dá um vislumbre pra gente de que as cenas no script desse novo filme são melhores, pelo menos, do que o do primeiro. Eu não sei direito se ele quis dizer que cada script é o melhor que o outro, né, ou seja, está vindo várias versões e uma melhor que a outra, ou se essas versões são melhores do que do filme anterior. Ele não respondeu a pergunta do cara, né? Não é, obviamente que ele não vai responder, mano. Ele poderia simplesmente ter virado e falado ali, ó, eu não quis porque esse filme estava uma porcaria, eu não aprovei nada disso, mas a Warner quis fazer, então beleza, aí deu no que deu. Agora eles me quiseram, então eu posso falar sobre esse novo, sabe? Porque ele está muito melhor do que o primeiro. Quando ele fala esse negócio aqui de cada iteração do script está melhor do que a outra, eu acredito que ele queira dizer que as cenas estão melhores do que foi feito, do que foi apresentado no primeiro filme. Principalmente, eu acredito, cenas de luta, que é do primeiro filme e a gente viu que muitas ali deixam a desejar pra caralho, com um monte de corte, né? Então, eu acredito que por o Ed Boom estar participando ativamente da parada, o negócio deve estar bem mais filé. Aí, vamos lá, ó, próximo tweet aqui pra gente poder comentar, agora, relacionado a perguntas de Injustice 3, por que não? Porque a galera está curiosa com relação a esse jogo também. Vamos ver Raven em Injustice 3? Ah, Ravena, né? Ravena, é. E aí o Ed Boom responde sucinto, como sempre. Se eu tiver algo a dizer sobre isso, sim. Aí, vamos lá, vamos pro próximo, rapidinho aqui. MK favorito em que você trabalhou? Isso daqui é mais curiosidade, mas eu achei legal trazer, porque ele comenta aqui, mano, ó, os que ele mais curtiu trabalhar foram Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 9, X e 11. Basicamente, o pacotão do 1, 2 e 3 e todos os novos foram os que ele mais curtiu trampar. Ou seja, a era 3 dele ali, meu amigo, nossa senhora, o Ed Boom devia estar arrancando os cabelos. Que fatality do conchê é esse que vocês estão pensando? Meu Deus, cara, não faz isso, não. Sabe, aí veio o Deception ali, depois veio a magueda onde não tem fatality, você pode criar o seu próprio fatality. Ele falou, ah, nem... Tem um vídeo aí que ele fala do fatality do conchê que ele se arrependeu, né, de ter deixado passar aquele fatality lá. Fácil falar, né, que os que ele mais gostou foram os melhores, né? Pelo menos do que eu entendi, foram os que ele teve mais prazer em trabalhar. Eu acho que a liberdade criativa nesses aqui estavam melhores, por assim dizer. Ele tava podendo dar mais pitaco, não sei. Alguma coisa nesse sentido. E aí saíram as coisas do jeito que ele queria que saíssem. E aí, vamos lá, pros próximos tweets aqui, que a gente ainda tem mais alguns bem interessantes pra poder trazer pra vocês. Esse daqui, meu amigo, ó. Você estará na premiação dos videogames, no The Game Awards, no caso, né, pessoal, que acontece no dia 8 de dezembro aí, que nós estamos ansiosos, inclusive. Ed Boon responde, eu estarei presente no show, mas não apresentando. Ele vai estar lá, na plateia, né, observando, vislumbrando tudo que vai ser apresentado lá e tudo mais. Isso quer dizer que não vai ter nenhum jogo da Netherrealm? Não, porque tem vários World Premiers que acontecem lá durante a TGA, né, Alanis? Então, assim, ele pode não subir no palco pra poder dar um prêmio pra algum jogo e fazer aquela jogadinha que eles fizeram lá no Mortal Kombat 11 quando ele foi anunciado. Mas isso não quer dizer que não tenhamos alguma coisa da Netherrealm lá presente, entendeu? Aquela do Mortal Kombat 11 foi um negócio espetacular, cara. Foi épico. Nossa, foi incrível. Aquele... Naturalmente que, se eles fizerem de novo, perde a magia, né? Tem que ser uma coisa diferente, pegando todo mundo de surpresa. E o próximo tweet aqui, Alanis, já tá finalizando já, pessoal. Esse daqui também é uma pergunta bem interessante que fizeram pra ele, ó. O próximo jogo... Aqui tá o negócio dos 8 dólares, é porque o Ed Boon tá zoando, mano, aqui, ó. Perguntem-me coisas. 8 dólares por pergunta. Coisa zoando o negócio lá do Elon Musk no Twitter e tal. O próximo jogo será apenas da geração atual? Xbox Series X, S e PlayStation 5, e obviamente os PCs? O Ed Boon, daquele jeitão, responde. Não posso falar. Não posso dizer nada sobre isso. E aí, já vamos emendar aqui a pergunta que todo mundo quer saber, que todo mundo quer ver, que a gente já mencionou no início do vídeo, que é a famigerada pergunta relacionada ao próximo jogo, Alanis. Guica para o próximo jogo? E antes de mostrar a resposta, vocês lembram que algumas semanas atrás, o nosso querido Ed Boon, ele vinha respondendo essas perguntas aqui com não posso falar, se eu falar eu tô morto, eu não posso dizer nada sobre isso, vocês vão saber no futuro próximo, ou vão saber mais lá pra frente, alguma coisa assim? Pois é. Várias semanas, cara, que ele mandou esse Ask Me Stuff aqui, ele respondeu dessa forma. Só que dessa vez, ele foi muito direto com o cara, e simplesmente lascou, Alanis, ó. Injustice 3 ou Mortal Kombat 12? Sem mais. Sem jogo novo, igual a gente tava especulando em algumas pessoas, com relação a Netherrealm, que tá fazendo uma nova IP, não. O Ed Boon, ele falou com todas as letras, vai ser Injustice 3 ou Mortal Kombat 12, é um desses dois aqui, e agora a gente vai ter que esperar pra poder saber qual será, Alanis. Sinceramente, em cima do que ele falou, que o próximo jogo não tem nada relacionado, a gente até tava comentando em off sobre isso, né, aos 30 anos de Mortal, eu acredito então que o próximo possa ser Injustice 3, e aí continua intercalando o jeito que ele tem feito até então. Mas, pode ser também que ele tava falando que o Mortal Kombat 12 não tem nada a ver com o aniversário de Mortal Kombat de 30 anos. Pode ser que eles estejam preparando algo à parte pro Mortal Kombat para os 30 anos. Não necessariamente que o próximo jogo vai ser uma comemoração disso, porque isso aqui já seria um processo comum deles, vamos dizer. E aí, nesse sentido, poderia ser uma dica também de que Mortal Kombat 12, agora não tem como evitar isso, né, viria no próximo ano aí e tal, fora dessas comemorações, né? É, a parada é o seguinte, mano, isso daqui, pra mim, a gente sempre leva pro lado que o Ed Boon pode estar dando uma trollada, alguma coisa do gênero, mas cara, da forma como ele respondeu aqui, esse cara, não tem como isso aqui ser trollagem, porque ele respondeu muito diretamente, se ele fosse dar uma brincada com alguma coisa, ele tinha falado de uma outra forma, pelo menos ao meu ver, mas, o que o Alanis falou, faz sentido, a gente não pode descartar a possibilidade de Injustice 3 também, embora a gente queira muito que o Mortal Kombat 12 venha, porque eles têm feito muita coisa de Mortal Kombat nesses últimos dias, né, a gente tem visto aí nas últimas semanas, meses e tal, anúncio de Mortal Kombat on Slot, anúncio de card game do jogo, que nós fizemos vídeo aqui também, entre outras coisas aí, e além de que, nós tivemos vários rumores, várias conversas, de que insiders ali, muito conhecidos, né, que conhecem pessoas dessa indústria, falaram que eles estariam focando em um Mortal Kombat agora, por isso que tá demorando um pouco mais pra esse anúncio acontecer, justamente por conta daquela fusão da Warner Bros. Discovery lá, que rolou, e aí eles tão focando num jogo que tem mais rentabilidade pra eles, tem tudo isso em voga ali, pra gente poder considerar, mas, não dá, definitivamente, pra gente descartar o Injustice 3. O Injustice, ele sempre apareceu como um testing ground, né, tipo, eles pensam em alguma coisa nova, quer saber se vai dar certo, eles colocam no Injustice e depois implementam no Mortal Kombat, sempre foi assim, interação de cenário no Injustice, depois implementaram no Mortal Kombat, né, então, tem essas coisinhas ali, o que que eu acredito? Pelo tempo que tá demorando, na minha visão, há uma possibilidade deles terem reinventado alguma coisa, você não demora um tempo desse pra preparar um jogo, quando você reutiliza assets, igual eles têm feito até então, você demora esse tempo, quando você precisa fazer coisa do zero. E utilizar a engine nova também, né, mano? É, nesse sentido, você falou da engine nova, né, então saiu a Unreal 5, vai ver que eles tinham feito um negócio ali na A4, e aí, com o lançamento da A5, eles fizeram igual a galera da Bandai Namco Studios, né, que foram transportando aos poucos as coisas do Tekken 8 lá, que tava no Unreal 4, pra A5. Agora, se vier o Mortal 12 completamente novo e tal, também, eu tô jogando qualquer coisa que eles mandavam. É isso daí, meus amigos, e agora nós queremos saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham de tudo isso que foi mostrado aqui nesses tweets do Ed Boon, as respostas dele aqui com relação a jogos antigos vindo num pacote pra nova geração, com relação a presença dele no The Game Awards, com relação a essa resposta aqui, falando que é Injustice 3 ou Mortal Kombat 12, sem mais. a gente quer muito ver aí agora os comentários de vocês, opinião de todos e mais uma vez, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais... Boas!